Foi comunicado público na Supertaça que põe em frente Sporting e Braga. Esta já é a altura para o público regressar aos estádios e grandes eventos? Acho bem. Concordo, concordo. Acho que ainda cedo mais para isso. De momento não. Claro que sim. Logo que sejam separados, claro que concordo. Acho que estamos nem mais precisados disso. Eu acho que não. Porquê? Porque a pandemia ainda não passou. E cada vez está a ficar pior outra vez. Concordo, até certo ponto, se houver os cuidados necessários, porque em situação de pandemia não é fácil. Eu acho que há uma boa solução para evitar multidões cá fora, porque tem sempre segurança dentro do estádio, mas que têm de ser muito mais seguros em termos de ter um teste e confirmação de teste negativo. Acho que é precipitado. Precisamos ainda perceber se realmente a pandemia veio para ficar e quais as medidas de prevenção mais eficazes. Ideia, para mim, há o Covid ainda, para mim, tem de ser um jogo sem espectáculo, sem adepto, para mim. Era melhor. Eu acho bem. É um advertimento para toda a gente. Gerindo bem a situação, acho que sim, podiam os jogos ter os seus adeptos presentes e acho que o clube também gostaria muito de os ter. Eu acho que seria uma boa, porque isso é importante, tanto para quem está competindo, como para quem está assistindo, quem torce. Então, seria uma ótima ideia. Tchau, tchau.